Eu convido você para esse devocional de hoje a meditar comigo no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 25, que diz o seguinte Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros Hummm, isso é tão importante nos dias de hoje, para que a gente possa vencer diariamente É muito importante que nós possamos falar a verdade uns com os outros A verdade, ela é sempre boa, ela é sempre a melhor saída, ela é sempre a melhor solução Não é à toa que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é mesmo? Então, a verdade, ela é sempre necessária e importante para o nosso sucesso, até mesmo para o nosso sucesso Que você possa ter um devocional abençoado e uma manhã de esperança com Deus